Sinalização viária. Diante da placa R29, essa placa aqui, você entende que nesta área é proibido o trânsito de pedestre? Estou vendo um pedestre aqui dentro e estou vendo aquela tarja vermelha de proibição. Toda vez que tem essa tarja vermelha aqui é porque é proibido alguma coisa. Proibido o trânsito de pedestres? Pode ser. Vamos ver as outras. Proibido realizar embarque e desembarque? Aqui, embarque e desembarque é quando um ônibus ou um automóvel encosta para embarcar um passageiro ou descer. Isso aqui não tem nada a ver com placa de embarque e desembarque, tá? Seriam aquelas de cor azul com o ônibus desenhado. Proibido mudar de faixa de rolamento? Também não tem nada aqui indicando que tenha faixa e essa proibida de faixa de rolamento é para automóveis, não é para pedestres. Não faz sentido. É uma área para travessia de pedestres? Não, é o contrário. Se tem uma tarja aqui proibida é porque não é para travessia de pedestres. Ele não pode transitar pedestres. Tá fora? Ficamos mesmo com a letra A. O significado dessa placa é proibido o trânsito de pedestres.